Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Robert Mendes, CEO da nossa querida Bitrade, passando aqui... Fala lá família Bitrade, passando aqui rapidinho pra lembrar você... O cara acha, na cabecinha dele, eu acho que isso é até doença, bicho. O cara pra falar um negócio desse. O cara acha que amanhã, 7 horas da manhã, quando iniciar as transações, até 8 e meia da manhã, o cara vai pagar 25 milhões. O cara vai pagar todo mundo assim, pá, pronto, pagou. O cara desse é um canalha, o cara que acredita no negócio desse, bicho. Se esse cara fizer um negócio desse amanhã, esse cara é um rei. O cara é um monstro, o cara é um fenômeno. Mas vocês acham mesmo que o cara vai entregar 25 milhões aí pra todo mundo, sabendo que a galera tá puta da vida, entendeu? Que não vai depositar dinheiro tão cedo nessa Bitrade, aí na cabecinha de uns tolos aí, ele vai fazer isso, tá? E vai ficar sem dinheiro nenhum. E simplesmente viver na pobreza, rapaz, pelo amor de Deus. Pessoal, ele tá ganhando tempo. Pra quem tem dinheiro não denunciar. Eu tirei minha raiz logo de início. O que ficou lá foi meu lucro. Tenho lá um saque de 22 mil e... Quase 22,7 mil e mais é lucro, entendeu? Minha raiz eu tirei no início. Ele tá ganhando tempo e pode ter certeza que ele já tá com as passagem compradas ou ele já está em outro país. Acho que até essa cara rosa dele é montada. Olha a cara dele, só ficava rosa na hora que ele botava essa cara de sem vergonha dele aí na live ou em vídeo. Toda rosada. O que ele quer é ganhar tempo pra ninguém fazer a denúncia. O que é pior de tudo, não somos nós. Quem tem uma rede como eu tenho, né? Mais de 100 pessoas na minha rede, ligada direta e indiretamente. Eu me preocupo com essas pessoas. Porque elas me mandam no meu privado. Porque elas querem saber, Yuri, aí, deu certo? Não deu certo? Como é que vai ser e tal? Você se preocupa pelas outras pessoas. E tem gente canalha que ainda tá colocando gente esses dois dias. Ainda tem gente canalha sacando bônus de bonificação, sabe? De rede. Isso aí tá muito bom. Por quê? Porque são canalhas. Não tão se preocupando com a galera. Tá se preocupando com o seu ego. E eu não. O que eu quero? Ou que esses caras paguem a galera como eles prometeram. Como eles se comprometeram. Como eles são homens, que eles não são nada disso. Não são homens, são meninos, são moleques. Ainda usam a palavra de Deus. Ainda usam a Bíblia. Mas eles vão pagar por isso. Ou então que eles sejam punidos por isso. E eu, sinceramente, desejo ver a cara deles no jornal sendo preso. Porque eles são dois canalhas. Meu filho, eu entrei nessa porque eu quis. Realmente. O dinheiro da B-Trader, se não pagar, que eu acredito piamente que não vai pagar, tá tudo certo. Não tem problema. Eu já perdi nove mil na Gênesis. Perdi mais quatro aqui. Tudo certo. Beleza. Acontece porque eu já sabia do risco. Agora, vim uns caras como você alimentar a esperança de muita gente inocente aqui no grupo que nem sabe o que é uma plataforma dessa. É canalice. Você alimentar que ainda tem esperança de receber até amanhã, oito horas, você nunca entrou numa plataforma. Você não sabe nem o que você tá falando. Agora que pra nós, eu creio que ninguém fez depósito pra B-Trader. A gente fez depósito pra PrimePag. Então, seria bom a gente saber qual é o vínculo que eles têm, qual é o contato que eles têm. Porque a PrimePag é uma empresa grande, né? Seria importante a gente verificar essa questão aí também. Olá, sou o Nando Pinheiro, a voz da motivação. Meu irmão, se ele não pagar, galera, e for pra esse evento, ele tá assinando a sentença de morte dele, viu? Ah, mas aí a gente tem que ver essas passagens, tem que ver se algum Black realmente recebeu essas reservas. Entendeu? Pra continuar com a mentira até o último suspiro. Você não viu o áudio aí do Nando? Ele nem desmarcou. Agora, assim, por outro lado, o que me gera uma dúvida é no que ele tá esperando pra sair fora. Porque é o seguinte, em todas as plataformas, os caras ficam nessa ladainha, nesse disse-me-disse, é pra pegar mais dinheiro. Entendeu? É, mas se bem que tem uns babacas aí que ainda estão indicando gente, ainda estão colocando dinheiro. É, tá certo. Então, realmente, ele tá ganhando tempo porque tem gente com a capacidade ainda de colocar mais dinheiro e mais pessoas. É brincadeira. Ó, me falaram aqui que esse áudio do Nando aí que postaram no grupo disse que é falso, viu? É alguém imitando a voz dele. Não sei se é verdade que eu não entendo disso. Olá, sou o Nando Pinheiro, a voz da motivação. Muita gente entrando em contato comigo no meu Instagram perguntando se haverá palestra no final de semana. Olha, pessoal, mediante a contrato eu posso dizer que sim. A empresa não me informou, o contrário. O evento será realizado. Eu estarei no lugar certo, na hora certa, para que eu possa fazer a minha palestra como eu tenho feito nos últimos anos para diversas empresas em todo o Brasil.